Você já parou pra pensar na estratégia que você usa nas suas provas de natação? Se você não compete, você já parou pra pensar nas estratégias que você usa durante os seus treinos, durante as suas aulas de natação pra melhorar o nado? É, eu trouxe um cara fera de estratégia pra falar sobre o assunto, ele vai tá na próxima Olimpíada e esse vídeo é pra você que busca sempre melhorar tanto técnica quanto taticamente sua natação. E se você não sabe de quem eu estou falando ainda, estou falando do nadador Fernando Cheffier, multicampeão, multirecordista nas provas de 200 e 400 metros livre, ele que é um estrategista nato, veio nesse vídeo dar algumas dicas que ele usa em competições e nos treinamentos. Via Instagram ele deu uma palhinha das principais estratégias que ele usa, vamos ler? A minha dica para nadar os 200 metros é ter muito foco nas viradas e na parte técnica. Quanto menos energia tu conseguir usar nos primeiros 100, mais sem medo de passar forte, melhor. De resto é muito treino. Agora vamos dar uma olhada na prova que tá rolando aí na imagem, que é a prova que ele bateu o recorde sul-americano dos 200 metros livre. Quem tava reparando na imagem, acompanhando, viu que ele virou as primeiras parciais de 50 em terceiro, já virou a parcial de 100 em segundo e agora ele consegue colocar um ritmo mais forte de perna e como ele falou, colocando ênfase nas viradas, já passa na frente ali ó. Fazendo tempo de 1.18.37 na parcial de 150 metros. Vamos dar uma olhada especial nesses últimos 50 metros, como que ele consegue colocar uma frequência de perna muito forte na pernada a 6 tempos, ou seja, 6 pernadas pra cada ciclo de braçada e botando muita força na puxada ali, executando um crawl 2 por 1. Fazendo um final de prova muito forte, proporcionando a ele a quebra do recorde sul-americano com 1.4608. Agora indo pra prova onde ele participou da quebra do recorde mundial de piscina curta, prova de 4 por 200 metros livre, recorde brasileiro e atual, aonde novamente ele faz a estratégia de passar a primeira metade de prova controlando ali o quanto ele pode gastar fazendo uso da força e da técnica pra isso, e depois fazendo uso do seu condicionamento físico, onde ele conquistou através dos treinamentos, fazer uma segunda metade de prova alucinante e sempre muito forte, que é a característica principal das suas provas. Agora, legal, Ricardo, você deve estar se perguntando, beleza, o Sheffer manda muito bem na segunda metade da prova, ele sabe controlar e tem uma estratégia perfeita e continua aperfeiçoando isso pra usar agora nas próximas Olimpíadas. Mas, como eu posso usar no meu treinamento e como eu posso usar na minha aula de natação a estratégia ao meu favor pra que isso faça com que eu melhore sempre. E a primeira dica que eu dou pra vocês é sobre autoconhecimento. Procure nos seus treinamentos, na sua aula de natação, sentir o que o corpo fisiologicamente responde pra você, dependendo da série que você faz, dependendo do estímulo que você vai usar na natação, como é que é a resposta do seu corpo, como é que é o cansaço. Teste, teste muito. Se teste nas séries principais, procure escutar o seu técnico, o seu professor, o que ele quer de você em determinada série e tenta ver se o que ele pediu está correspondendo ao que você está sentindo de cansaço, de desgaste muscular, de fôlego. E aí sim, poder traçar uma estratégia pra cada tipo de aula, treinamento seu. Agora vamos acompanhar a última prova de 200 metros que o Fernando nadou, já no final de 2020. E falar sobre mais uma dica, dica ela que tem a ver sobre a importância que você dá a cada pedaço do seu treinamento. Saiba que eu sempre falo pros meus alunos e atletas que todo treino é importante. Tem muito nadador e nadadora que não dá importância pra todo treinamento. Acha que o aquecimento é menos importante que a parte técnica, que é menos importante que a parte principal ou a série forte, que é menos importante que a soltura, que o alongamento e o treinamento fora d'água não fazem muita diferença. E aí eu repito pra vocês, todo o seu treinamento é importante. Se ele foi programado pelo seu professor, se ele foi programado pelo seu técnico, ele tem um porquê ser daquele jeito, tem objetivo, ele tem uma progressão pedagógica e fisiológica pra poder gerar um resultado lá na frente. Outra dica é ser criativo e audacioso. Não deixe suas aulas e seus treinamentos caírem na rotina. Procure buscar informações novas, técnicas novas. Cobre do seu professor, do seu treinador, coisas que possam fazer você melhorar. Não deixe o seu nado estagnar. Busque sempre a melhoria, busque sempre o aperfeiçoamento da técnica. E a última dica é fazer do treinamento o espelho da competição. Ou seja, teste, teste, teste de novo, até você encontrar a sua estratégia perfeita pra cada tipo de prova que você nada. Se você não é atleta, nade visando a melhora da performance nas suas aulas, melhorando a técnica pra deixar ela mais eficiente. Eu tenho certeza que se você se dedicar ao longo do tempo melhorando e dando mais resultado, isso vai te trazer um prazer enorme de dever cumprido. Revertendo isso em saúde física e mental. E agora finalizando com a homenagem de Fernando Tchefra, o seu amigo também nadador, João Deluca, que se aposentou no ano de 2019. A característica era essa palma com os pés. Se gostou do conteúdo, dá uma abraçada aí no like, inscreva-se e compartilhe na comunidade da natação. E aí E aí E aí E aí